Muito obrigado pela sua companhia e eu começo a edição de hoje com uma pergunta. Você que está em casa já foi vítima de furto ou de roubo? Eu já fui várias vezes e eu em Beriguim moradores de um bairro convivem com esses crimes, com esse tipo de crime, com muita frequência, gente. A insegurança é tão grande que eles resolveram criar um grupo no aplicativo de celular para aumentar a comunicação na vizinhança e, claro, a segurança também. Veja como funciona essa ideia. O medo e a preocupação são sentimentos bem comuns para quem mora no residencial Eurico Caetano, em Beriguim. Isso porque crimes como roubos e furtos estão cada vez mais comuns por aqui. E nem adianta ter muros altos, cerca elétrica e iluminação extra. Nada parece inibir os bandidos. A gente sai cedo para trabalhar e não sabe o que vai encontrar quando voltar para casa. Porque, infelizmente, nós estamos aqui à mercê dos bandidos, né? Então, da primeira vez eles entraram, nós não estávamos em casa. Da segunda vez nós somos rendidos. Eles estavam em três, os três armados, fizeram a gente refém e fizeram o que quiseram dentro da minha casa. Este casal também foi vítima de furto e teme passar por situações semelhantes. Levaram televisão, computador, computador que tinha tudo da família, fotos, enfim. Fora as joias, que não é muito, mas levaram também, celular que eu tinha deixado em casa, recarregando. E o transtorno, né? Que é de chegar em casa e ver aquela bagunça e ver tudo fora do lugar. Muito preocupante, né? A gente sai, o pessoal sai para a escola, sai para trabalhar. Tem que ficar de olho, tem que sair no portão primeiro, para ver se tem alguém na rua, porque está complicado. Sensação de insegurança que atinge até mesmo quem ainda não foi alvo de criminosos. A gente sai já com medo de que a gente seja a próxima vítima, né? Para se livrar dos furtos e roubos, uma boa ideia, usar a tecnologia a favor da segurança. Um aplicativo no celular tem ajudado a vizinhança a se comunicar e evitar novas ações dos bandidos. O grupo no WhatsApp fica o tempo todo conectado. Qualquer sinal suspeito é avisado. Sempre que alguém vai sair ou que alguém vai entrar, a gente avisa no grupo e alguém fica de guarda esperando. Segundo dados da Polícia Militar, foram registradas quase 700 ocorrências entre roubos e furtos em Birigui nos quatro primeiros meses deste ano. Cinco deles no residencial Eurico Caetano. É um número preocupante, uma vez que a Polícia Militar está trabalhando nesse sentido. Porém, nos índices da Secretaria de Segurança Pública, a área do CPI 10, que é a região de Arassatuba, mas compreende também a região de Andradina, compreendendo mais de 64 municípios aí, foi a segunda a reduzir no estado inteiro os índices criminais. O tenente aprovou a iniciativa dos moradores de usar o aplicativo no celular e orienta sempre muita cautela. Principalmente aquelas casas que tem recuo daquele portão social, é interessante sempre chegar, olhar, analisar, antes de entrar primeiramente dentro de casa, sem observar essa situação. Vendo que tem alguma coisa diferente, não atuar, não agir, ligar o 190, que a Polícia Militar tem todas as condições e técnicas para poder auxiliar o cidadão nessa questão. Tchau. Tchau.